Nerdinho Competition apresenta Som e Alto Giro Vol. 3 Aqui você não para de dançar Chegando no fervo dá um tesão maravilhoso Chegando no fervo dá um tesão maravilhoso Som e Alto Giro Vol. 3 Chegando no fervo dá um tesão maravilhoso 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 O DJ descobriu DJ Kids Que o bandido larguinha que faz gostoso Que faz gostoso, que faz gostoso As preparada que faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso As praticante que faz gostoso, que faz gostoso, faz gostoso As anjinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso As fervorosa que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso As bandida que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso As sapequinha que faz gostoso, que faz gostoso, faz gostoso As safadinha que faz gostoso, faz gostoso As abusada que faz gostoso Ai tá gostosinho, que tesão maravilhoso As novinhas descobriam que é o DJ que faz gostoso Eu tô contigo, pegando ele Pensando naquilo, só nada naquele Eu tô contigo, pegando ela Pensando naquilo, só nada naquele É nesse clima, que a sacanagem me domina Vou nesse embalo, confirmando não só de ninguém Tô embraçada no meio do baile, dançando Ponte de tesão, estregando, descendo Até o chão, vou tão bairro Netinho Competition Eu tô contigo, pegando ela Pensando naquilo, só nada naquela Eu tô contigo, pegando ele Pensando naquilo, só nada naquele Sou em Autogiro, volume 3 Gaiolados 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 B.J. Kids, C.B.A. 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 B.J. K.A. B.J.K.A. B.J. Kids, C.B.A. B.J. K.A. B.J. Kids, C.B.A. B.J. K.B.A. B.J.K.A. B.J. Kids, C.B.A. B.J. Kids, C.B.A. B.J. K.B.A. C.B.A. B.J. K.B.A. B.J. K.B.A. B.J. K.A. B.J. K.A. B.J. K.B.A. B.J. K.B.A. B.J. K.B.A. B.J. K.B.A. B.J. K.B.A. B.J. K.A. B.J. K.A. B.J. K.B.A. B.J. K.A. B.J. K.B.A. 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 Eu já falei pro Mr. Catra e vou repetir gostoso Ai, negão, sou que tô pegando fogo Solve, alto giro, volume 3 Ai, negão, ai, negão Ai, negão, ai, negão Ai, negão, ai, negão Ai, negão, ai, negão, ai, negão Eu vou pegando fogo Aí, Valesca, eu vou te dar uma mão Venha apagar teu fogo na mangueira Negão, vou apagar teu fogo, vou te passar o rodo Lora, tu é gostosa desse jeito apetitoso Hoje eu tô cheia de calor, passei meu perfume pra te excitar Botei a sainha, mostrei a marquinha, raspei minha perna pra você alisar Hoje eu tô cheia de calor, passei meu perfume pra te excitar Botei a sainha, mostrei a marquinha, raspei minha perna pra você alisar B.J. Keats B.J. Keats Sucessagem, sucessagem com emoção, bate e pina sua bunda e rebola até o chão Sucessagem, sucessagem, sucessagem com carinho, mulher fica de quatro, rebola um pouquinho Sobre e ao touchir o volômitra Sucessagem, sucessagem, sucessagem com emoção, bate e pina sua bunda E aí MC Sucessi, mas que ritmo é esse? Olha a mágica, MC, isso é a dança do ventre Olha a mágica, MC, isso é a dança do ventre Tá de piscinho, um beru, barriguinha saliente Porque isso é Miss Suzy Isso é a dança do ventre Mas dançando desse jeito Até parece uma serpente Porque isso é Miss Suzy Tá difícil do um bebe Barriguinha saliente Porque isso é Miss Suzy Isso é a dança do ventre Mas dançando desse jeito Até parece uma serpente Porque isso é Miss Suzy Isso é a dança do ventre A Anália soldatou Gio polô do INTRAS Não é a mágia? E melhor margem de si, isso é a dança do vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento E melhor margem de si, isso é o vento Ela joga com o cabelo, ela desce até o chão Tá se empenando toda só pra ganhar um padrão Ela joga com o cabelo, ela desce até o chão Tá se empenando toda só pra ganhar um padrão A nozinha, a nozinha, a nozinha A nozinha, a nozinha, a nozinha Ela joga com o cabelo, ela desce até o chão Tá se empenando toda só pra ganhar um padrão ZOMBIE AUTO GIRO, VOLUME TRESS B.J. KIDS É, porque a boa tá cabendo Só pra ganhar, só pra ganhar, só pra ganhar o patrão Só pra ganhar, só pra ganhar o patrão R.Zombia, R.Zombia 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 E não vai querer Reboleição é bom, bom E não vai querer Reboleição é bom, bom E não vai querer DJ Kids O Reboleição, Reboleição O Reboleição, Reboleição O Reboleição, Reboleição O Reboleição, Reboleição Parangola lançou E nós vamos misturar O axé com o funk Pra você se acabar A princesa e o prebeu Vem fingir o tamborzão Pra fazer a dancinha Que é sucesso no verão Bota a mão na cabeça Que vai começar Amor, pra quê? Se ficar é mais gostoso É um prém Quando, quando quiser me ver É só tu marcar de novo Pra que se prender Se tu tem muita ainda Que curte a vida Você tá no tuquica Descendo tuquica Rebola tuquica No chão você quica Subindo tuquica Descendo tuquica Tem muita ainda Que curte a vida Sentando tuquica Descendo tuquica Rebola tuquica No chão você quica Subindo tuquica Descendo tuquica Quando o K9 vai dar Só é solteira no bale E a gira Sol em alto giro Volumitras Descendo tuquica Rebola tuquica No chão você quica Subindo tuquica Descendo tuquica Tem muita ainda Que curte a vida Sentando tuquica Descendo tuquica Rebola tuquica No chão você quica Subindo tuquica Descendo tuquica Aqui, 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 aqui B.J. K.I.T.S. 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 B.J. K.I.T. B.J. K.I.T. B.J. K.I.T.S. B.J. K.I.T.S. B.J. K.I.T. 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 I don't want to be without you, babe I don't want a broken heart Don't want to take a breath without you, babe I don't want to play that part I know that I love you But let me just say I don't want to love you In no kind of way No, no, I don't want a broken heart And I don't want to play the broken hearted girl No, no, no broken hearted No, 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 I don't want a broken hearted girl No, 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 I don't want a broken hearted girl No, no, I don't want a broken hearted girl No, 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 I don't want a broken hearted girl No, 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 I don't want a broken hearted girl A little something to make me sweeter Oh baby refrain From breaking my heart I'm so in love with you I'll be forever blue That you give me no reason Why you making me work so hard That you give me no, that you give me no That you give me no, that you give me no Oh, I hear you calling Oh baby Please give me no respect to me And if I just falter Would you walk with your arms out to me? We can make love not more And live in peace with our hearts I'm so in love with you I'll be forever blue What delusion or reason Could drive a man to despair Don't you tell me no Don't you tell me no Don't you tell me no Give a little respect to me BJ Kids, CBR Give a little respect to me Natinho Competition I'm so in love with you I'll be forever blue That you give me no reason You know you're making me work so hard That you give me no, that you give me no That you give me no, that you give me no soul Oh, I hear you calling Oh baby Please give me no respect to me Zombie Autoshiro, follow me I hear you calling Oh baby Please give me no respect to me Get a little respect to me Give a little respect to me Give a little respect to me Loveful heat, loveful heat, I hear you And I love you CIDADE NO BRASIL 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 E aí Se inscreva-se com você. Se inscreva-se no canal, para trás de você, se inscreva-se no canal, e a próxima a próxima. E aí, yeah. Não quero te desculpas, não quero te ouvir. Mais uma vez, você está aqui. E aí, você vai me dar um gator. E aí, você vai me dar um gator! Eu gostaria de te pedir, Você está a intriga, como não se estraga? Mais e pełno, com a série, Mas não veja na luta, não há gravação para nós. Acabem com você, se inscreva-se nas coisas, as portas de fora, os cachorros e as amostas, a outra te dar. Ei, ei, ei! Eu não quero pular, Não quero ouvir os meus filhos de novo Aqui na casa a igreja Para mim não se torna Não se torna mais Não se torna mais quatro vezes Por toda a cidade Uma noite no Bar do Loro Me pedi a atacar Tu me dijiste 19 Não quis desconfiar Mas que nem muito nem pouco Não vi de onde agarrar Oh, 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 oh Quero estar junto a ti Oh, 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 oh Quero estar junto a ti Sombri a entusiasmo Por lo mi tres Natinho Competition Aquella noche foi um desastre Não me comi um colim Estas são só um par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero a força do destino Não se pode repetir Os filmes são um par de concertos E começamos BJ Kids Oh, 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 oh Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Oh, 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 oh Quero estar junto a ti Oh, 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 oh Quero estar junto a ti O que é o que é o que é o que é? 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 B.J.K.E.T.S. SIPPIA B.J.K.E.T.S. 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 C.E.T.S. 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 C.E.T.S C.E.T.S. 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 ю Folk This is our motto Your time to shine, don't wait in line Vamos por todo People are raising their expectations Go on a feeling, this is your moment of hesitation Today's your day, feel it You paved the way, believe it If you get down, get up, oh, oh If you get down, get up, baby Tamirá, minhas, angarela This time for Africa Tamirá, minhas, angarela Maka, maka, baby Tamirá, minhas, angarela I know, oh, oh, oh Tamirá, minhas, angarela Maka, maka Tamirá, minhas, angarela This time for Africa I'm here, I'm here, I'm a jony Biggie, biggie, mama One, A, two, Z Mati, six, all I'm a jony Biggie, biggie, mama From east to west Mati, waka, waka, ma Eh, eh, waka, waka, ma Eh, eh, eh Tamirá, minhas, angarela Cause this is how we go DJ KIDS C-B-A ZOBIE AUTOGIRD VOLOBITRAS Maka, maka, ma Amiga, mihas, angarela L vostra Amiga, maka, maka Terima, ma Toca Maka, ma Maka, ma S ngarela Obrigado.